Depois também é preciso dizer-se que os mercados não acalmam isto. Os mercados sem o bilhete de entidade são os bancos que estão a especular. Os bancos da Alemanha, os bancos suíços, os bancos franceses, os bancos da Inglaterra, os bancos americanos. E não esses bancos se acalmam com cortes orçamentais, com mais apertado cinto. Eles acalmam-se quando se tomar uma decisão da União Europeia. Pode ser, por exemplo, do Banco Central Europeu, emprestar também aos Estados, porque o Banco Central Europeu está proibido pelo Tratado de Lisboa de emprestar aos Estados. Mas podem emprestar aos bancos e continuam a emprestar aos bancos a 1%, que depois então fazem especulação sobre os Estados. Bancos, quando estavam falidos, pediram dinheiro para os Estados e agora especulam contra a dívida do Estado. Isto é uma enormidade. Ou, aceitando, emitir-se euroobrigações. Portanto, há medidas técnicas para resolver esta especulação de imediato. É necessário uma decisão política.